Quando o dia arraia, escrevendo a canção As palavras fluindo com força e esplendor De tristeza não quero saber E o impulso que me leva foi o brilho dos seus olhos Quando me viram a primeira vez Ei, me beija, amor Mostra a garra, arranha meu peito, seu sexo me faz regular De macio bem, como é gostoso, coisinha, me namora Ei, me beija, amor Mostra a garra, arranha meu peito, seu sexo me faz regular De macio bem, como é gostoso, coisinha, me namora Quando o dia arraia, escrevendo a canção As palavras fluindo com força e esplendor De tristeza não quero saber E o impulso que me leva foi o brilho dos seus olhos Quando me viram a primeira vez Tem um segredo que quero contar Bem pertinho do seu ouvido E quem sabe princesinha vai te interessar Não fuja pra longe de mim Não me enrole nesse amar Que o dia vai passar Que o dia vai passando Nosso momento deve chegar Ei, me beija, amor Mostra a garra, arranha meu peito, seu sexo me faz regular De macio bem, como é gostoso, coisinha, me namora Ei, me beija, amor De macio bem, como é gostoso, coisinha, me namora Ei, me beija, amor De macio bem Ei, me beija, amor De macio bem Ei, me beija, amor E me, 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 me Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto